Oh, Cat? Sim? Tô tentando colocar um prego nessa porta. Vê se tem um martelo na caixa de ferramenta. Martelo, martelo... Não tem martelo aqui. Então como vou bater nesse prego pra... Sam! O quê? Não usa a cabeça. É melhor usar isso aqui. Acabei de perguntar se tinha um desses. Perguntou se tínhamos um martelo. E como é que você chama isso? Batedor de pregos.